Eu uso aqui o calcador de zíper na máquina industrial, na reta industrial. Na doméstica, pode ser que tenha algum pé exatamente para roloteir, eu não conheço, mas eu usava também o de zíper. Então, eu acho mais interessante usar esse, porque ele é estreitinho, não vai lhe atrapalhar, não vai ficar saindo. Às vezes, a gente usa esse aqui, ó, e ele fica escorregando, então, é uma trabalheira danada pra manter a costura reta. Fazer o seguinte, ó, eu abro o meu fiéis, eu tô usando aqui o de três centímetros, porque é bem largo esse cordão. Fecho aqui, coloco aqui rente ao tecido, e aí vou fechar, dar um retrocesso no começo e seguir até a ponta. Lembrando que nessa parte aqui, a gente não pode ter muita pressa pra costura sair certinho. É importante que você confira se todas as partes estão entrando na costura, porque esse viés, principalmente o industrial, você fica uma pontinha pra fora que desfia todinho. Agora a gente corta o excesso. Eu tô cortando bem rente aqui, porque ele é grosso, eu sei que não vai correr. Eu faço o seguinte agora, ó, pra dar o acabamento. Eu peguei aqui, a costura tá aqui, agora eu venho com a parte de cima. Se essa peça for embutida, por exemplo, se você for fazer um protetor lateral de berço, é... A parte de trás viria aqui agora, né? Então, você faria só isso aqui. No meu caso, como eu tô dando o acabamento no rolinho, eu vou pegar a parte de cima do rolinho, que é onde vai a fitinha de amarrar. Vou posicionar aqui, exatamente onde eu colocaria qualquer outro acabamento. E vai ficar dessa forma, aqui por cima. Aí eu vou passar a costura aqui, dando acabamento nessa parte. Continuo usando o mesmo calcador, porque ainda eu vou costurar sobre o roloteiro. Retrocesso no começo e no final sempre. E aí eu vou posicionar esse tecido rente ao viés e ao outro tecido de baixo. Se tiver dificuldade, use uma pinça pra ir assentando aqui. E meio que guiando o calcador. Vai assentando pra que esse rolinho fique bem rente. Porque o bonito do rolinho é ele ficar, a costura é bem rente à barra do rolinho. E confiro... Como ele fica. Ajusto aqui. E se eu ver que tá folgado, eu faço o contrário. Eu venho pela primeira parte onde a gente costurou. Viro ele, ó. Ajusto bem, tiro bem as folgas aqui com a unha mesmo. E aí eu vou passar uma outra costura, tornando isso mais rente ainda. Porque eu quero bem encoladinho. Agora sim, tá mais fechadinho, mais do que aqui não dá pra ir, porque esse cordão é muito grosso. E aí tá pronto o nosso roloteio. Não é tão complicado. Dá um trabalhinho quando os cordões são muito grossos assim. Mas o cordão mais estreito vai ser batata. Tranquilíssimo pra colocar. E aí dá um trabalho. E aí... E aí...